Oi gente, tudo bom? A receita de hoje é um recheio de mousse de morango que não derrete e vamos começar fazendo uma geleia de morango aqui eu tenho um prato de morango de 250 gramas com meia xícara de açúcar e meia xícara de água se você quiser pode espremer meio limão, se não quiser faz desse jeito que da super certo acendi o meu fogão, vou deixar em fogo baixo até transformar esse morango numa geleia é rapidinho o processo, é importante que seja uma panela um pouco alta porque vai começar a ferver vai subir uma espuma e se a sua panela for baixa vai esborrar então é interessante que seja uma panela alta e se você é novo aqui no canal, aproveita tá bom? se inscreve, ativa o sininho pra ficar por dentro porque tem muita novidade ainda pela frente então você vai ficar por dentro de tudo e gratuitamente, então não deixa de se inscrever e como eu disse, começou a levantar a fervura, subiu a espuma e você vai esperar reduzir até começar a fazer aquele puxa-puxa do docinho do morango do jeito que vocês vão ver agora desse jeitinho ele reduziu, se transformou na geleia você pode utilizar pra estar recheando o bolo, o sobremesa, o que você bem quiser então vou colocar aqui agora num vidro e deixar esfriar totalmente e deixar reservado e agora vamos fazer um brigadeiro branco na minha panela já tem uma lata de leite condensado vou acrescentar uma caixa de creme de leite misturar tudo ainda sem acender o fogão depois que estiver totalmente uniforme, vou cozinhar até que comece a soltar do fundo e da lateral da panela até que esteja bem firmezinho, que é um ponto de recheio que é quando a gente levanta a espátula e começa a cair de pedaços troquei a espátula por um fuê pra bater um pouco do creme de leite diluir totalmente voltei pra minha espátula vou cozinhar, já está quase no ponto começou a ferver quando fica desse jeito, já bem cremoso soltando totalmente das laterais fazendo um caminho no meio você vai desligar e vai acrescentar a geleia de morango que vai ser o que? o que vai dar o sabor nesse brigadeiro vai ser da própria fruta então é algo bem gourmet bem diferenciado que você pode estar fazendo aí é um bolo na sua casa pra uma sobremesa ou pra você que trabalha com isso é uma sugestão de recheio bem diferente também pronto, o ponto é esse já desliguei vou acrescentar aqui agora a geleia pronto, acrescentei aqui agora a geleia vou misturar lembrando gente que eu vou deixar alguns cards bem aqui acima pra poder deixar outras sugestões de recheios e também vou deixar na descrição do vídeo tá bom? então se você quiser dá uma olhadinha porque eu tenho outros recheios bem diferentes também aqui no canal que vai te ajudar vou transferir agora pra um refratário cobrir com plástico e deixar esfriar totalmente é importante que esse recheio fique totalmente frio pra gente poder transformar ele num mousse tá bom? então deixe em temperatura ambiente de preferência de um dia pro outro até que você tenha realmente certeza que ele está totalmente frio o recheio está totalmente frio vou tirar esse plástico agora de cima olha só como ele fica bonito do jeito que está já é um brigadeiro de morango porém vamos transformar esse brigadeiro de morango num mousse de morango então vamos utilizar aqui 150 ml de chantilly já batido eu tenho aqui 50 gramas se não me engano meia barra de chocolate ao leite raspadinho eu disse no início do vídeo que ia ser um mousse de morango mas na verdade é um mousse sensação tá gente? que vai levar o morango que vai levar o chocolate mas aí fica super a critério a sua criatividade vou colocando o chantilly batido em ponto firme aos poucos misturando com minha espátula até que fique totalmente uniforme dividi o chantilly em duas partes para conseguir manusear melhor vou colocar aqui agora o restante desse meu chantilly e vou acrescentar também depois que eu misturar esse chantilly o chocolate então esse recheio é ideal para um bolo de geladeira porém se for um bolo de festa que vai ficar exposto ele aguenta algumas horinhas tá bom? do lado de fora da geladeira olha só como fica bem firme não fica derretendo nem escorrendo e dá para rechear tranquilamente é um bolo de 20 centímetros com duas camadas de recheio também então para quem sempre me pergunta a questão de rendimento o rendimento é esse tá? dá para você rechear um bolo de 20 centímetros tranquilamente pronto terminei aqui agora de misturar aqui vou colocar mais um pouquinho de chocolate e se você está gostando desse vídeo tá bom? se inscreve aqui no canal me fala nos comentários a sua opinião se você gostou e olha só a consistência que ficou o vídeo foi esse gente espero muito que vocês tenham gostado até o próximo vídeo e tchau 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 tchau